E aí galera do Mundo Conectado, eu sou o Daiski e hoje estou trazendo para vocês mais um unboxing, dessa vez o Mouse Gamer da Des, vamos ver se ele é legal e eu mesmo vou pegar, vou testar, vou jogar e trazer uma análise do que eu achei dele para vocês aí, uma semana mais ou menos, beleza? E vambora! Olha só a especificação técnica dele galera, infravermelho de 3.2G, não sei o que é falar a verdade, botão para mudança de resolução progressiva de 1600 e 2400, 4.6200, tá? Ele é extremamente rápido, até 30 segundos e 8G, não sei também o que seria isso aqui direito, 500 Hz de conexão, 2 mili-segundos de tempo de resposta, PES com sistema de acústica zero para melhor realize, 2 botões independentes programáveis com tecnologia Hyper Response, design ergonômico, superfície emborrachada, fácil instalação, não necessita de drag, compatível com Windows 7, Vista XP e Mac OS 9 ou superior. Essa é a especificação técnica dele galera, sou bem sincero, não conheço alguma dessas especificações, mas o importante é o teste, vamos ver como é que ele vai se sair na gameplay, na utilização dele. Bom, é isso aí galera, vocês viram aí o acabamento dele é bem legal, tem algumas partes pratas aqui, o laranja, parece ser de ferro, mas não é, tá? Ele é um plástico um pouco mais rígido, mas o acabamento fosco dele aqui na parte preta, ele é bem legal. É, esse parafuso aqui atrás, pelo que eu vi aqui não faz nada, ele não veio com manual, né? Então, não tenho tanta certeza, acho que é só visual mesmo. É, o que não deu para ver ali no unboxing é que ele, ele tem um, 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 um LED interno, né? Uma luz, que vocês podem ver ele vai brindar vermelho. Vou testar ele durante uma semaninha aí, jogando no Overwatch, e vamos ver se ele é, é legal mesmo ou não, eu já, já dou essa opinião para vocês. Olha só galera, eu estava, estava testando ele aqui, e descobriu uma funcionalidade aqui que estava em segredo, ó. Aqui eu tenho os dois botões de DPI's, ele pode aumentar, que é o de cima, e abaixar os DPI's dele, tá? Instantaneamente. Aí o que acontece, vou aumentar o DPI dele, ó. Ele muda a cor do LED, foi para verde, aperto de novo. Ele tem esse diferencialzinho, que é legalzinho, é um detalhe legal. Dá para você saber quantos DPI você está usando, né? Se você está nele no modo ultra sensível ou no mais baixo, né? Essas são as cores que ele tem. Galera, na caixa, ele diz que é bom para bestros e canhotos, né? Mas, pensando assim, eu não sou canhoto, sou destro, né? Para mim, caiu bem. Eles são para destro, não tem como você passar o botão lateral para o outro lado do mouse. Então, quem é canhoto, acho que vai perder os dois botões laterais aqui, galera. Infelizmente. A minha mão não é muito grande, tá? É uma mão pequena, ele se encaixou bem com o mouse. Agora, dependendo do tamanho da mão de vocês, né? Cada um tem uma sensibilidade quanto a isso. Ele acabou ficando com essa pecinha aqui, ó. Ele tem essa peça aqui, interior dele. Está solta. É estranho. Acredito que teve algum probleminha aí. Ele passa por dentro desse detalhe aqui da mola. Deixa eu ver se está conseguindo ver. Está vendo a mola ali? Ela passa por dentro do mouse, né? Aliás, essa peça de plástico passa por dentro dele. Aí. Está um pouquinho solta. O outro lado aqui está ok. É isso aí, galera. Eu estou no terceiro dia aqui testando o mouse. Não tive nenhum problema com ele. Consegui configurar também os botões laterais tranquilamente. O próprio, dentro do jogo mesmo, é fácil configurar. Se vocês puderam ver, eu uso o Razer Naga. E... Por quê? Eu estou jogando alguns MMOs, né? Então... Gosto de colocar os skills. Bastante skills nos botões laterais dele. Ajuda bastante. E... Eu peguei para usar o Thundertank exatamente para mais... Para focar em alguns jogos de RPS. Que nem o Overwatch. E, galera. Dá para sentir uma diferença boa. Por quê? Como eu tenho só dois botões laterais. E ainda tem uma área ali que... Ele é adequada exatamente para colocar o... E vamos dizer que ele dá uma pegada dele e fica boa. Comparado ao Naga. Eu tenho muitos botões laterais no Naga. Então a pegada é um pouquinho mais sensível. Eu não posso ir com o dedão ali muito forte. Agora... Com o Thundertank eu tenho essa facilidade maior. Então... Não deu para sentir uma diferença na game play ali já. Por causa deles. Para segurar recoil. E essas coisinhas. E... Essa foi a minha conclusão, galera. Espero que vocês tenham gostado. E aquele abraço, galera. Valeu!